Um ciclista de 39 anos morreu atropelado por um caminhão entre a avenida da Divisa e esquina com a avenida do Contorno, no Jardim Colorado. Olha imagens de câmera de segurança flagrar o momento desse atropelamento. Vamos conferir. A polícia precisou isolar com viaturas o local do acidente para evitar que curiosos filmassem o corpo da vítima que ficou preso embaixo do caminhão. Esse trecho da avenida Contorno, no cruzamento da rua da Divisa, na região noroeste de Goiânia, ficou totalmente bloqueado durante o trabalho da perícia. A vítima estava circulando pelo local numa bicicleta quando foi atingida por este caminhão bitoneira carregado de concreto. O motorista do caminhão disse para a polícia que não percebeu o momento do acidente e que só parou o caminhão aqui na avenida Contorno quando os moradores e comerciantes começaram a gritar dizendo que ele tinha acabado de atropelar um ciclista. Ele ficou a todo momento aqui no local do acidente aguardando o trabalho da perícia. A vítima acabou ficando presa debaixo do caminhão. Ela morreu instantaneamente. A vítima, um homem aparentando ter entre 30 e 40 anos, estava sem documentos e até o fechamento da reportagem não tinha sido identificado. Essas imagens mostram o momento exato do acidente. O ciclista pedalava ao lado do caminhão. Quando o sinal abriu, ele seguiu em linha reta, enquanto o caminhão fez a conversão à direita, atingindo em cheio a vítima. A avenida Contorno, aqui no início do setor Morada do Sol, na região noroeste de Goiânia, é bastante movimentada. São quase 9 horas da noite e a gente observa aqui vários veículos ainda circulando pelo local. Recentemente, a prefeitura fez uma modificação bem neste local onde nós estamos, no cruzamento com a rua da divisa. Foram instalados semáforos, sinaleiros, para tentar evitar os acidentes, controlando ainda mais o trânsito. Mas nem todas essas modificações foram suficientes para evitar que novos acidentes acontecessem. A via não é provida de ciclovia. Então, o ciclista que está transitando na via tem que redobrar a atenção no trânsito. Quatro horas depois do acidente, o trânsito foi totalmente liberado. Gente, mais um acidente com ciclista, né? Ontem a gente falou tanto de tantos acidentes e avenidas perigosas, também rodovia. Ontem teve um na GO 070. Essas imagens são impressionantes, deixam a gente chocado. Mais um ciclista que acaba perdendo a vida numa avenida extremamente movimentada. Eu quero a sua opinião sobre isso. Você pilota moto, dirige carro. O que você sente sobre o trânsito aqui em Goiânia e na região metropolitana? Você sente segurança? Como que os ciclistas estão trafegando e os carros estão respeitando as motos? Porque existe essa prioridade. Existe preferência no trânsito. Sempre vêm pedestres, ciclistas, motociclistas. No caso, eu falei ciclistas, mas é motociclistas. E os carros? Então, existe ali uma preferência e cada um tem que respeitar o espaço do outro, para que a gente tenha um trânsito organizado. O que você tem observado no trânsito? Você tem observado esse respeito? E aí, a parte que cabe ao poder público tem sido feita como sinalização adequada, orientação de trânsito? Acho que algumas avenidas e ruas aqui da capital precisam ali de um apoio maior do poder público para evitar acidentes como esse que a gente acabou de noticiar, mais um motociclista que perde a vida aqui.